Foi enterrado o antigo general Rios Monte. Morreu com um infarto aos 91 anos. A cerimónia teve lugar à porta fechada. Assistiram familiares, membros do clero e antigos ministros. Apoiantes do antigo ditador guatemalteco também marcaram presença. Rios Monte governou a Guatemala com mão de ferro no início dos anos 80, depois de um golpe de Estado. Foi condenado a 80 anos de prisão por genocídio e por crimes contra a humanidade. Mas o Tribunal Constitucional anulou a pena, alegando falhas no processo. Não muito longe, no centro da cidade da Guatemala, ativistas da organização IROS criticaram a herança deixada por Rios Monte. Os sobreviventes e filhos dos mortos em quase quatro décadas de guerra civil dizem não esquecer o responsável pelos massacres de centenas de aldeias indígenas. Tchau.